Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o quê, gente? Sobre fatos sobre mim? Sim, gente, eu quis trazer uma tag antiga de 50 fatos sobre mim, só que eu quis trazer pra vocês porque eu acho que tá na hora de a gente se conhecer melhor, não é verdade que eu acho que tá na hora. Algumas de vocês já vêm me pedindo pra falar um pouquinho mais sobre mim, e eu acho que é o momento certo e eu acho que vai ser muito legal poder compartilhar algumas curiosidades da minha vida, alguns fatos, chamem como quiser, da minha vida com vocês. Então a gente vai começar porque são 50 fatos pra não ficar tão longo, tá? Então, bom, fato número 1, gente, eu amo, vou lendo aqui embaixo porque eu não vou lembrar de todos de cabeça, tá? Então, número 1, eu amo esmalte vermelho. Eu não curto muito a cor vermelha, mas esmalte vermelho eu sou completamente apaixonada pelo esmalte vermelho. Número 2, eu machuquei meu joelho num toco de árvore quando eu era pequena. Sim, gente, eu tenho uma marca no meu joelho, eu tenho uma cicatriz que eu dei quase 10 pontos no meu joelho porque eu tava correndo na água, eu lembro até hoje, brincando, uma brincadeira que se chamava Barata, mas eu não lembro exatamente como é essa brincadeira hoje, mas na época eu tava brincando disso. E correndo dentro do rio, eu bati o pé no toco de árvore, no que eu bati o pé no toco de árvore, eu caí ajoelhada. E no que eu caí ajoelhada, quando eu voltei, o meu joelho voltou desbeiçado pra baixo, então a pele voltou toda desbeiçada pra baixo, sangrou, eu lembro até hoje que saía até as gordurinhas, assim, eu via saindo. Então, foi uma fase que me marcou muito, eu tenho essa cicatriz no joelho e uma cicatriz no umbigo por causa desse incidentezinho aí de quando eu era pequena, brincando, eu acabei... Gente, terceiro fato, eu odiava passar veneno de piolho na minha cabeça. Sim, gente, eu fui muito piolhenta, eu falo piolhenta, sabe? Então, eu tive muito piolho e eu odiava tirar piolho da minha cabeça, odiava passar veneno. Eu lembro que a minha mãe vinha com veneninha assim, ó, que era neocídio, se eu não me engano, você é dessa época? Então, eu vinha com aquele veneninha, aquele pozinho assim, Priscila! E eu saía correndo em volta da casa e minha mãe correndo com veneno atrás de mim, e eu correndo na minha mãe, minha mãe foi... Gente, eu odiava passar veneno na minha cabeça, graças a Deus hoje eu não tenho mais piolho, mas eu tive muito piolho. Gente, tinha tanto piolho que eu até andava na minha festa, tem noção? Aí, gente, eu tinha muito piolho, eu era muito triste. Gente, quarto fato, eu sempre dancei desde os quatro anos de idade, desde os quatro, não, acho que desde os três, se eu não me engano, balé, aí depois eu fiz jazz, sapateado, já fiz street dance, já fiz dança de salão e já fiz dança do vento. Então, a dança sempre teve na minha vida, sempre teve presente, tá? Então, eu sempre fiz dança desde... Quando... Fato número cinco, gente, quando eu tinha quatro anos, eu fugi de casa. Sim, gente, eu lembro disso até hoje, que eu saí da casa do meu pai e da minha mãe e fui correndo pra casa da minha avó, e eu não avisei ninguém, eu falei que ia brincar na casinha da amiguinha do lado e fui embora, correndo, correndo, correndo. E eu lembro que naquela época eu tinha medo do homem do saco. Não sei se vocês sabem dessa história, enfim, é o senhor homem do saco, quem for da época, da minha época, vai lembrar. E eu tinha muito medo do homem do saco me pegar na rua, e aí eu corria, 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 de um tanto que eu fui num tiro pra casa da minha avó, e os meus pais me procuravam, me procuravam e não me achavam. E quando encontraram eu na casa da minha avó, eles ficaram muito bravos, eu lembro que eu apanhei de aranha, sabe aquelas aranhas que eu envolvia na bicicleta? É, eu apanhei daquilo, e não na frente da minha avó, porque minha avó não deixou meu pai me bater. Quando eu cheguei em casa, meu pai me deu uma sorrinha aí. Mas, gente, ajuízo, que vez se pode, tipo, a gente casa com 4 anos pra ir pra casa da avó, e era longe, gente, não era perto, tá? Era bem longinho mesmo, eram muitos quarteirões, assim. Ai, gente, cada coisa coisa de criança. Sexto, gente, eu sou muito teimosa, muito, muito, muito teimosa mesmo. Sétimo, amo dormir embaixo do edretão com ar-condicionado no último. No último, o que eu quero dizer, tipo, o ar tá lá no 18, tá geando, tá caindo neve, e eu tô com o edretão. Gente, eu amo fazer isso, eu amo, sabe? Assim, tá lá, ou tá frio, tá calor, não importa. Se tá frio ou se tá calor, eu gosto de tá com o ar ligado, nem sempre, lógico, que no 18, que gasta horrores de energia. Mas eu gosto de tá com o ar ligado, assim, eu senti um friozinho e ficar coberta. Fato número 8, gente. Aos 15 anos eu fui morar com as minhas tias, sim. Então, desde muito nova, eu sou independente, os meus pais autorizaram a morar com as minhas tias, que foram verdadeiras mães também pra mim, fora a minha mãezinha que eu amo. E eu fui morar com as minhas tias. Mas não vai entrar detalhes por vários motivos, né? Numa outra eu conto pra vocês mais coisas, tá? É, nono, gente, eu amo filme de terror. Sim, posso não ter cara, mas eu amo filme de terror. Amo, amo, amo de paixão. Tem uma coisa que eu gosto, filme de terror. Ação, romance, comédia, assisto, mas não me pega muito, não. O negócio é ver o sangue ali, correndo, é sentir medo, é adrenalina do terror. Gente, eu amo filme de terror. Tem gente que fala que eu não tenho cara, mas, né? Então, eu gosto de filme de terror. Aposto que vocês acharam que eu gostava de romance. Não, gente, não curto muito romance. Assisto, mas... Décimo, gente, eu amo andar descalça. Quem mais não gosta, né, gente? Eu amo andar descalça. Onze. Ah, não vou falar décimo primeiro, não, tá? Onze. Quando eu era pequena, cortei minha franja no toco e fiz um corte em minha amiguinha. Gente, verdade. Eu peguei, eu gostava de ser, de brincar de cabeleireira, sabe? Olha, já devia estar no sangue aí. E aí, eu lembro que eu cortei minha franja, assim, super, super pequenininha e quis fazer um corte na amiguinha. Aí, eu peguei, meti a tesoura no corte da amiguinha. A mãe dela não tava, minha mãe também não. E cortamos muito. Aí, o que a gente fez? Achando que ia esconder. Colocamos o cabelo embaixo de um papelzinho e enfiamos embaixo da cama. É óbvio que a mãe dali ia perceber, né, gente? Cabelo tosado. Ai, gente, cada coisa de criança. 13, eu morria de medo do homem do saco. Foi o que eu falei pra vocês ali agora há pouco. Gente, eu tinha muito medo desse homem do saco. Sério, eu queria me botar medo, era falar... 14, eu sou meio desorganizada, mas já fui mais, tá? Eu sou bem desorganizada, bem bagunceira. Muito, 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 mas hoje eu melhorei. 15, eu sou muito brincalhona. Muito, gente. Eu adoro fazer as pessoas rirem. Eu adoro, sei lá, eu adoro dar risada, sabe? Então, eu sou muito brincalhona. Quem convive comigo sabe tanto que eu sou uma palhaça. Sou uma verdadeira palhaça. 16, quando eu era pequena, sofri um acidente de carro, fiquei paralisada na hora e tive que ir pro hospital. No hospital, tive que falar que eu caí da árvore porque a minha tia, que estava dirigindo o carro, não tinha habilitação. Isso é uma história, gente. Isso é um verdadeiro fato. Então, é verdade, gente. Eu tinha 4 anos. Eu tinha 4 anos, se eu não me engano, na época. A minha irmã era... Não, eu tinha 4 pra 5 anos. A minha irmã era recém-nascida e meu pai foi ensinar a minha tia dirigir. Aí, minha tia, por não ter habilitação, meu pai, por não saber direito ensinar, minha tia também não saber aprender, sei lá. Sei que ela enfiou o carro no poste, abraçou o poste e eu... Fiquei durinha, paralisada, num pouco de trás. A minha irmã também, tadinha, bebezinha. E aí, tive que ir pra Santa Casa. Santa Casa, o que que me falaram? Fizeram a criança mentir, né? Falar o quê? Caiu do pé de árvore. Por quê? Porque não tinha habilitação. Se falasse que era por causa disso, ia dar rolo, né? Tá? Mas tô viva. 17. Minhas tias são minhas duas mães também, tá? Como eu falei pra vocês, desde muito nova, tive uma relação muito forte com as minhas tias. Então, elas têm uma coisinha de mãe aqui dentro pra mim também, tá? 18. Eu brigava bastante com a minha mãe, com a minha irmã, e adorava ver a minha irmã chorar só pra ver seus olhos ficarem verdes. Jesus amado. Gente, é verdade, tá? E a minha irmã, ela tem o olho meio puxado por um mel esverdeado. E eu lembro disso, que eu gostava de brigar com ela, fazer ela chorar, porque o olho dela ficava verde, e ela branquinha, ficava toda vermelha. Eu não sei porque... Ai, gente, que maldade, menina! Mas eu adorava fazer isso com a minha irmã. Desculpa, Rafa. 19. Brinquei de barba até uns 14, 15 anos. Sim, brinquei, e se deixar, eu brinco ainda. Me chama a brincar de barba, porque eu vou brincar. Porque eu adoro brincar de barba, gente. 20. Sou muito difícil pra perder peso. E é verdade, gente. Eu tenho muita dificuldade de perder peso. Mas pra engordar, eu sou daqui pra ali, gente. Me bota pra comer, que eu engordo rapidinho, no mesmo dia. Pra perder peso, não. 21. Sempre fui loira. Desde pequenininha, eu tinha uma mechinha. Sim, gente. Quando eu tinha 4 aninhos, a minha tia fez uma mecha loira no meu cabelo. Assim, eu lembro que ela me fala que meu pai, 4, 5, 6 anos, por aí. Mas meu pai ficou muito bravo, porque ela tingiu o meu cabelo. E desde então, nunca parei de ser loira, sabe? Tinha essa mecha. Depois, quando fui crescendo, fui fazer uma mechinha. Depois mechinha, mechinha. Até ficar assim. Então, a loira tá no sonho. É... 22. Sou bem caseira. Extremamente caseira. Eu amo ficar em casa. Eu amo curtir um filme, não fazer nada. Porque eu sempre tô muito cansada. Então, eu sou muito caseira. E o Carlos também é. 23. Eu amo músicas sertaneja, mas também outros estilos. Só que o meu favorito é sertaneja, gente. Ai, amo. Nossa, amo sofrência. Amo cantar. Adoro sertaneja. 24. Eu tenho muita vontade de pular de bobby jump. Eu sou ator de paraquedas. Mas não tenho coragem. Quem sabe um dia eu... É... 25. Sou bem família. Sou sim. Ao mesmo tempo que eu sou desapegada, eu sou bem família. Sou bem grudada. Eu tenho esses dois lados extremos e junto ao mesmo tempo. Deu pra entender? 26. Fui a única neta a ter o prazer de conhecer a minha avó por parte do meu pai. Gente, é verdade. A minha avó, ela foi uma história muito trágica. Que numa outra oportunidade eu conto pra vocês. Não vou entrar em detalhes. Mas foi muito trágico. E mesmo. E eu tive a oportunidade de conhecer minha avó. As outras netas, uma era bebê. E as outras estavam na barriga. E as outras nem eram nascidas. Então, eu fui a única que tive o privilégio de conviver com ela. De tomar o cafezinho dela. De ter o carinho dela. E eu me sinto muito orgulhosa por isso. 27. Sou um pouco desastrada. Um pouco não. Sou muito. Onde você vê coisa caindo, pode ter certeza que eu tô lá. Pode ter certeza. Sou estouradinha. Também, gente. Eu estresso muito rápido, sabe? É um defeito. Mas isso é verdade. 29. O blog e o canal no YouTube está sendo a realização de um grande sonho. Isso é verdade. Eu sempre tive essa vontade. E cada vez que ele vem crescendo mais. Que as coisas vêm acontecendo. Eu fico extremamente feliz. Orgulhosa. E tenho vontade de continuar cada dia mais graças a você. 30. Eu tenho vontade de dar a volta ao mundo. Eu tenho muita vontade. Gente, meu sonho é dar a volta ao mundo. Sabe? Poder conhecer todos os lugares desse mundo. Eu sei que é praticamente impossível. Mas não vou pensar assim. Que sempre há possibilidades na vida, né? 31. Sou meio andarilha. Se me chamarem para mudar para algum lugar ou país, eu mudo sem pensar muito. Hoje nem tanto, porque hoje eu tenho o Carlos, né? Mas se ele... E ele é muito família. Muito mais do que eu. Eu sou família, mas também sou mais desapegada. Então, eu sofro muito com coisas de família. Mas eu sou mais desapegada que o Carlos. Então, assim, hoje já não vou tanto por ele. Mas antigamente, se me chamasse, eu ia mesmo. Sabe? Ih, vou. Tá? Ah, vou. Ah, vou. Vou. E se o Carlos fosse mais desapegado, eu ia também. Sabe? Então, a gente acaba ficando um pouquinho mais pelo outro, né? Mas eu sou bem andarilha, assim, dessa questão de, sabe? De morar, de mudar. Eu adoro essas coisas. Então, eu não ligo muito, não. Se tiver que mudar, se tiver que morar, eu vou mesmo. Se tiver que ir lá para o Japão. Depois ir lá para a Tailândia. Depois ir lá para o Cinegal. Sei lá. Sempre gostei de ensinar. 32. 33. Passei por muitos momentos difíceis em minha vida e tive que amadurecer muito rápido. Sim, gente. Isso é verdade. Eu amadureci muito rápido. Eu virei mulher de cabeça muito rápido e independente muito rápido na minha vida também. Aí, o 34 é o que eu acabei de falar. Que eu sempre fui muito independente. Extremamente, gente. Sempre fui. Desde muito novinha. 35. Eu sempre quis ter menos bumbum. Eu tenho muita bunda, gente. Eu passei na fila da bunda umas 10 vezes. Eu queria ter menos. Mais vezes é o que, né? 36. Não fumo e não gosto do cheiro. Eu passo mal. Não tenho nada contra quem fuma. Eu tenho pessoas que eu conheço que fumam. Tenho amigos que fumam. Mas eu fico mal de inalar muito tempo aquele cheiro. E eu não tenho esse hábito também. 37. Tenho um piercing no umbigo desde os 12 anos. Sim. Tenho um piercing no umbigo, gente. Imagina. Eu pego. Desde os 12 anos. Meu pai me autorizou. E aí eu furei. Deu um B.O. lá. Logo quando eu furei. Porque saiu uma carne pra fora do meu umbigo. Que negócio horrível. Meu pai falou. Eu falei. Vai não colocar. Você quer. Vai arrancar. Vai arrancar. Eu não. Não. Eu passei pomada. Sarou. E até hoje eu tenho meu piercing no umbigo. 38. Apanhei bastante quando era pequena na adolescência. E era muito danadinha, gente. Apanhei bastante mesmo, tá? Então, isso é um fato sobre mim. Papai, mamãe. Ó. Ó. Tapa na bunda muitas vezes. 39. Sou bem noveleira. Sou bastante, tá? Adoro novela. Adoro TV, gente. Adoro. 40. Quando eu estou prestando atenção em alguma coisa, eu não consigo responder as outras pessoas. Eu fico extremamente concentrada e eu não consigo responder direito as pessoas o que elas estão me perguntando. 41. Eu sou muito ansiosa. Muito, 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 muito. Isso chega a ser ruim. Eu passo mal, às vezes, de ansiedade. Já cheguei a ter crises de desmaio, porque eu fico extremamente ansiosa. 42. Sou uma bezerra. Eu amo leite. Se deixar, eu tomo uns três litros de leite por dia. Eu amo leite, gente. Amo. Só que tem que ser desmatado. Leite integral eu não curto. 43. Sou muito chorona. Sou muito chorona mesmo, gente. Qualquer coisa que a pessoa fala comigo, o jeito que ela fala comigo, eu engulo aquilo como lágrima, sabe? Eu sou muito chorona. Eu sou extremamente sensível também e sentimental. 44. Não me acho bonita em muitos momentos. Isso é muito verdade. Quem me conhece sabe. Eu sou do tipo de pessoa que eu passei na frente do espelho e falei, nossa, como eu estou linda. Daí eu volto e falo, hum... Então, eu tenho essa questão de autoestima. Infelizmente, gente. Muitas vezes eu não me acho bonita. Muitas vezes eu me acho. E isso são variáveis várias vezes no dia e no mesmo momento. São super tímida. 46. Pode parecer que não, mas eu sou. E principalmente se conheceu pessoalmente. Eu sou muito tímida. 45. Eu pulei, tá? Eu sou muito sonhadora. Sonho demais, gente. 47. Amo presentear as pessoas. Realmente eu amo presentear as pessoas. Isso é uma coisa que me faz muito feliz. Embora eu não tenha muito dinheiro, se eu tivesse, meu Deus, todo mundo ia ganhar presente sempre. 48. Não sei viver sozinha, dormir sozinha ou pousar sozinha. Eu realmente não sei, gente. Eu não sei. Eu fico em pânico. Eu não durmo. Eu não nasci para dormir sozinha, para morar sozinha. Definitivamente. 49. Tenho vontade de fazer uma ação para ajudar as pessoas que não têm onde dormir. Eu tinha... Eu tinha não. Eu tenho muita vontade disso, sim, gente. Sabe? Sei lá, instituição, alguma coisa. Porque me corta muito o coração ver a pessoa no frio ou no calor dormindo na rua. Isso é uma coisa que me corta muito o coração. E quem saiba eu um dia possa ainda conquistar esse sonho de ajudar essas pessoas que ficam sem lar e por inúmeros motivos pousando na rua. 50. Eu nunca quebrei nada do meu corpo. Nunca diga nunca. Então, eu não quebrei nada do meu corpo até o momento. Tomara que eu não quebre, tá? E também nunca peguei catapora. Já vou emendar uma coisa na outra. Não, gente. Não peguei catapora até hoje. E 51. Era só 50, mas eu vou falar 51. Eu amo sorvete. Gente, eu amo sorvete. Eu sou completamente apaixonada por sorvete. Quer me deixar feliz? Me dá um sorvete. Quer me deixar mais feliz? Me dá dois. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas não tem como eu falar 50 fatos sobre mim. 50 coisas, curiosidades, coisas sobre mim. Então, pouco tempo, tá? E ainda tentei ser um pouco rápida, abreviar. Se algum desses fatos chamaram mais atenção, me deixem aqui nos comentários para que eu possa falar um pouquinho mais para vocês no próximo vídeo. E é isso, gente. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.